Está gravando viado. Está nóis. Então, pessoal, boa tarde a todos ou boa noite. Não sei onde é que vocês estão a esta hora agora, quando eu fizer o vídeo online, mas estamos a gravar aqui em El Zonte, aqui em El Salvador. E pela primeira vez, finalmente, apanhei aqui um viadão aqui do meu lado. Rei de viadão. Que é o Marcos, que veio do Brasil, também está cá em El Zonte, para ver o que é que está a passar aqui com o Bitcoin. E hoje vamos ter aqui uma pequena conversa sobre a experiência que ele teve até agora e a experiência que eu tive até agora também. Por isso, vamos começar pelo Marcos. Qual é a experiência que tens desde que chegaste aqui? Pode deixar uma coisa clara? Claro. O objetivo desse vídeo é perder metade dos seus seguidores. É isso. Bom, vocês estão vendo pelo meu sotaque, né, que eu falo português correto. Então, eu vim aqui ensinar o rapaz que de Bitcoin ele acha que ele sabe um pouco, mas de português não entende nada. Então, eu vou te ensinar um pouquinho. É muito legal, né? Eu estou enchendo o saco porque a gente se conheceu aqui. Ah, a história é engraçada, né? É, engraçada. Conta a história. Sabe assim, conta você a sua versão, eu vou contar a minha. Mas é muito interessante porque eu tive a oportunidade, o privilégio de ter vindo para El Salvador. Hoje é a terceira vez que eu estou aqui. Vim em setembro, quando a lei foi anunciada. Em junho, né, e em setembro a lei foi implementada aqui. Eu estava aqui. Eu e o André, que faz a B13 comigo. E depois, em novembro, durante a Bitcoin Week, né, que teve Adopting Bitcoin, LaBitConf e Feel the Beat, que foi o anúncio da Bitcoin City. Então, eu estava aqui, eu não achava que eu ia voltar tão rápido. Eu voltei em novembro e aí fui convidado de novo para estar aqui. E nesse processo, a gente tem uma amiga em comum, que é a Kátia. É Kátia. Olá, Kátia. Olá, Kátia. A Kátia, de certeza, é quem vai ver. Ela vai falar Kátia, mas é Kátia, né? Kátia? Não, eu falo Kátia, eu falo Kátia. Kátia. Parece inglês, né? Gátia. Gátia. E aí, ela falou, ah, tem um amigo meu que está indo, se apresentou pelo Twitter, né? E aí, eu mandei uma mensagem para o Hugo, falei, pô, cara, se você precisar de mim aí, uma recomendação, uma dica, é só mandar mensagem. Ele, como uma pessoa muito fina, elegante, ignorou a mensagem e eu esqueci. Aí, eu falei assim, mas também nem lembrei. E aí, quando eu marquei essa viagem, foi de última hora, né? Eu tenho uns amigos da Argentina que eu fiz aqui durante a Bitcoin. Eles falaram assim, pô, a gente vai fazer uma temporada de uns debates, umas discussões. Então, Salvador, você pela tua experiência e também, né? Para falar espanhol, a gente queria muito ter você como personagem na nossa temporada. São 15 episódios, debatendo Bitcoin, legislação, NFT, metaversa, um monte de coisa. Coisas que o nosso amigo Hugo adora. É, adoro mesmo. Ó, pára. E eles já me conhecem. Já conhecem, já conhecem. Já conhecem. E aí, eu vim de última hora, vim pra cá, comprei a passagem quarta-feira, sábado eu tava aqui. E aí, eu mandei mensagem pra Cátia, porque eu quis convidá-la pra participar. Porque ele falou assim, você tem alguns personagens interessantes, pra dar opinião, pra participar da conversa. Eu falei, claro. Inclusive, a ideia é pegar gente do mundo todo. Aí, eu lembrei da Cátia na hora, porque além da gente ter feito live e tudo, eu falei, Cátia, eu tô em El Salvador e se você quiser participar dos painéis aqui, vai ser o, né? Tem um criptovisão, um canal. Aí, ela respondeu, ah, claro. Inclusive, o Hugo tá aí, fala com ele. Eu juro. Eu mandei pra ela, Cátia, quem é o Hugo? Porque ela só mandou aquela mensagem e eu nem lembrava, tipo... Ela, o Hugo do Twitter, eu falei, prazer, Marcos da B13, né? Tipo, não sei. Ah, falando isso, ele tem um podcast também, tem um canal no YouTube que é o B13. B13, é B-T-R-E-Z-E. É bom falar em português, né? É. Até porque 13 é um número, mas... Não, eu falo português, tu... É. Mais ou menos, né? O que vocês criaram, a gente cagou tudo. A gente cagou a música, cagou o idioma, cagou a cultura. Tudo. Porque você vai pra... Eu vou pra Portugal, você fala assim, cara, a comida é incrível, o vinho é incrível, as pessoas são legais, falam bem em português, né? A mulher tem bigode. Tem bigode, as portuguesas... Pô, eu não quero sair do assunto, mas eu te contei, né? Quando eu fui pra lá, que eu... Essa negócio do... Que a gente só fala português há 500 anos, né? Por isso que a gente não fala tão bem que nem vocês. A gente tá aprendendo. É só piadinha, velho. É só piadinha. E aí, eu tava num restaurante lá em Lisboa. Aliás, em qualquer restaurante, né? Eu leio o cardápio, não dá pra entender nada. Tipo assim, o nosso português, ele vai até o limite onde vão... Aí a gente tem as especificidades de cada país, né? E eu falei, cara, se eu ler o cardápio, é bocadinho de não sei o que, com taras de não sei o que lá. Eu falei, cara... Perninha, peitinha... É, não, mas quando é palavra assim, dá pra entender. Mas o nome dos temperos, os pratos, a forma de preparar, não dá pra entender nada. E eu tava num restaurante super chique, né? Que tinha... Falei, vamos lá conhecer o tal do Alma. Alma. Pra quem conhece lá, é caro. Eu gastei uns bitcoins lá. Deixei uns bitcoins lá. E aí, eu falei pro garçom, eu falei, cara... Você pode trazer o cardápio em português? Mas eu falei de zoeira. E aí ele falou, mas senhor, você tá em português... Eu tô super formal. Você tá em português? Eu falei, não, não. O português que vocês ensinaram a gente há 500 anos, que a gente tá começando, aprendendo. Mas aí virou piada. E é isso. E por que que eu falei? Porque a Kátia esclareceu. Não, Hugo do Twitch, você lembra que eu falei com um amigo que tava indo pra lá? Ele tá em Salvador. E eu falei, ótimo. Aí o que que eu fiz? O único contato que eu tinha com ele era Twitter. Peguei e mandei um inbox pra ele, um DM, né? Não sei se Twitter chama DM, sim. Aí mandei e falou, ó, Hugo, eu tô aqui, legal, tu tá aqui. Eu falei, vamos... Se você quiser alguma coisa, tô aqui. Se quiser encontrar, vamos. Eu tô gravando uma temporada. Mais que é convidado a participar. Adivinha? Não respondeu. Não respondeu. Eu não respondo a ninguém nem... Eu vou usar a palavra em português carioca. Tu é um escroto do caralho. Um escroto do caralho. Não, mesmo os followers que eu tenho mesmo no Telegram, no YouTube, no Twitter, eu não tenho feito porra nenhuma lá porque eu não tenho tempo. Então... Aqui em Alizonte é tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ver que eu nem as pessoas tenho respondido lá no Telegram. Então, eu não vi a mensagem dele. Fica a dica. Para de seguir. Se segue. Eu já ventei metade dos seguidores hoje, hoje, hoje. Passam todos unfollow. 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 E aí, óbvio, eu não respondeu, mas até aí tudo bem. Porque, óbvio, devia estar com os compromissos dele, né? Eu tô tentando ser compreensível com o rapaz. Mas aí, eu tô com uns argentinos aqui, a gente tá num hotel. E aí eu falei, ah, vamos sair pra... E Alizonte é meio morto aqui a noite, né? É um pouco morto. É bem morto. Tudo fechado e tudo mais. A gente andando nas ruas, a gente viu um hotel. Que acho que foi na noite do Super Bowl, inclusive, né? Agora, que teve em domingo. Foi na... É, Super Bowl, exato. Super Bowl. Foi no dia do Super Bowl. E tinha uma placa, ela falou, ah, aqui deve ter alguma coisa. Chegou no segurança e falou assim, ah, dá pra tomar uma saideira. Uma saideira. Que eles não entenderam. Eles não entenderam nada. Entenderam? A Katia. A Katia entendeu. A Katia se ligou. E aí, ele falou, não, dá pra tomar mais uma. Sim, sim. A gente chegou, tinha uma mesa cheia de gringo. Que eu tava falando em inglês, na mão de gringo lá. Com cara de gringo. E aí, um dos caras se levantou, um único cara de latino, e falou, ah, de onde vocês são? Argentina, do Brasil? Ah, do Brasil? Esse cara fala português. Aí, isso que ele... Acho que a gente fala, ah, hello, how are you, né? Não sei o quê. Eu falei, você fala português? E ele, opa, claro que eu falo português. Eu falei, ah... E aí, de repente, eu olhei o boné, fuck you money. É, falar nisso, falta o boné, porra. Vai, vai, mostra, dá uma hora da graça. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que ensinar tudo sobre rede social pra ele. Deve tá um sol na cara de vocês, aí. Vou fazer uma sombra aqui, ó. Pronto. Ih, tá sol. Eu já não vi nada. Deixa eu ver como é que tá. Pera aí que eu vou fazer o controle de qualidade. Fica aí. A gente tá pretinho, mas tá bonito. Olha a sensualidade do rapaz aqui, ó. Ah, tudo bem, tudo bem. O importante é vocês perderem o tempo de vocês ouvindo a gente falar aqui. É isso. Cara, e aí a gente falou, pô, mas... Aí ele falou, ah, Marcos do Brasil. Eu falei, Hugo. Aí acabou, né? É. Aí agora, tá. Agora é só beijo na boca e... É só brother. Brother pra cá, brother pra lá. Brother pra lá. Não tem beijo na boca. Não tem beijo na boca. Beijo de língua enroscada que a gente fala no Brasil. Mas foi isso, né? A nossa história é essa, né? É, foi assim que a gente se conheceu aqui e... Acidentalmente nos encontramos, né? É, acidentalmente. Porque eu tinha a mensagem. Eu só vi a mensagem no dia seguinte e já tinha conhecido. Aí falou, olha o otário que eu ignorei aqui, ó. Vai ver aí, fala aí. E... O que é que eu ia dizer mesmo? Que a gente falou de Bitcoin e tudo mais. Dez domingo à noite até agora tem sido sempre para acompanhar com o Marcos e com os dois argentinos aí. O Martin e com o Iñaki. Que estão a fazer também uma temporada do... Crypto Vision, né? Crypto Vision. Vision. Vision, que é espanhol. É, e eles tem o primeiro programa de cripto de fala hispânica na televisão lá. TV a cabo, né? É. E aí eles estão fazendo essa temporada aqui, a terceira temporada. E eles convidaram-me para fazer vários episódios dessa terceira season agora, né? Sim, sim. Estão fazendo a terceira season. Eu já fiz vários episódios com o Marcos também. E temos andado a gravar todos os dias e agora vamos, no próximo sábado, vamos visitar o local da Bitcoin City. Já andamos a visitar os locais aqui perto também. El Tunco, La Libertad, já fomos a sessão a San Salvador. Esta noite vamos a San Salvador novamente porque vai haver lá um evento com a apresentação do documentário deles, da Crypto Vision. E tem sido assim, de manhã à noite é sempre para fazer coisas. E vai aparecendo coisa, né? Impressionante. Vai aparecendo oportunidade. Inclusive esse documentário, você participou também ou não? Não, neste documentário não. Não, né? Que é o último Satoshi, né? Não, mas esse aí ainda vamos... Ah, não, não. Aquela coisa que vamos fazer lá no Bitcoin City é o Al Qaeda, né? Isso, isso. Mas o que vai ser exibido hoje, inclusive... Que dia é hoje? Sabe bom, dane-se. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Não, quer falar o dia do México, é 16 ou 17? 16. É. 16 de fevereiro de 2022 vai ter a pré-estreia, né? A van Premiere. Eles falam, isso é muito chique. É uma... Pô, vai botar o pendrive lá na televisão. E aí, o que que vamos fazer? Vai, liga aí, liga aí. Vai dar um... Assim é que eu praticar melhor, né? Aqui, né? Vou botar a cabeçona aí, ó. Bota a cabeçona. Aí. E... Você sabe desse documentário, né? Isso aí, eles falaram, mas eu não vi ainda. É, isso. A gente vai assistir hoje junto. Que é o seguinte. Durante a Bitcoin Week aqui, eles gravaram esse documentário, onde eles pegaram vários depoimentos e o documentário se chama O Último Satoshi. Então, qual que é o princípio? É das pessoas... É... A gente tinha que mandar uma mensagem pras pessoas em 2140, quando o Último Satoshi for minerado. E eu achei interessante a ideia, né? E... Quando eu ligou a câmera, eu falei, caralho, mas que que eu vou falar, né? Porque eu achei que era uma pergunta, oi, de onde você é? Quantos anos você tem? Sabe? Qual é fácil de responder? Eu falei, cara, não é fácil de pensar essas coisas. Mas... Aí você vai... Vou te dar um spoiler, né? Como eu... Eu nem sei, eu não vi a edição, então eu não sei se eles colocaram todo o meu depoimento ou não. Mas... Eu comecei a pensar, assim, qual que é... Porque a gente gosta de fundamentos, da tecnologia, a gente gosta dessa coisa, né? Da... Da... O Bitcoin é raiz, né? Daquela coisa que fez a gente... É o Warren Pill, né? Aí eu falei assim, cara, mas no futuro, talvez as pessoas... O Bitcoin vai ser uma coisa tão comum, vai ser uma coisa tão já incorporada na sociedade? Talvez não, vai ser, a gente sabe que vai. É. Que... A gente fala lá no Brasil que eu não queria chover no molhado, sabe? Tipo, de falar uma coisa que é superficial, não sei o quê. Então eu quis tentar transmitir... E essa que é merda, né? Em espanhol, que é uma bosta, a gente precisa se expressar, mas a gente... Eu falei assim, eu quis transmitir um pouco. É como se fosse um diário. O que a gente tá vivendo agora? Qual que é a sensação agora? Não, ai, quanto que vai ser o Bitcoin? O que o Bitcoin vai ser? Qual que é o potencial? Não. Eu falei assim, a gente tá aqui. Esses são os medos, esses são os receios. Inclusive, uma das histórias legais da nossa trajetória da B13, quando a gente veio aqui a primeira vez, foi meio sem querer, né? Porque a gente quis, não só fazer parte dessa história... E eu falei pro André, que faz comigo a B13, eu falei, cara, essa implementação da lei, eu falei assim, cara, eu acho que é uma história maior do que a gente consegue imaginar, do que a gente pode imaginar. Supor, né? Porque é um país pequeno na América Central e tudo mais, mas, cara, talvez seja o primeiro passo de uma coisa, de uma história que a gente acredita que seja uma coisa... O domino efeito, as coisas que vão... O que que vai surgindo a partir da... O que que... Vai, vou sem querer me alongar muito. Vou falar como Bitcoiner, mas eu. Qual que é o caminho normal? Ah, que os... Como é que fala? Os coders, os geeks, né? Os libertários, adoção, né? Depois seriam as pessoas comuns, os pequenos negócios, depende de uma rede, algumas instituições. Mas lá, em último lugar, o Estado, o governo, né? Então acho que... E ele colocou, o que a gente fala, o carro na frente dos bois. Deu uma rasteira em tudo e passou na frente. Então você fala assim. Eu falo, cara, talvez essa história é maior do que a gente pode imaginar. E eu falei, tava no meio da época de pandemia, covid e tudo mais. Eu falei, cara, será que dá pra ir lá, pessoalmente? Sentiu o cheiro, o gosto do Bitcoin? A gente olhou e dava. E aí eu falei assim, será que dá? E eu olhei, entrei no Google, vi o que tá precisando. Ah, CQ, teste, vacina, cara. Falei, tá bom. Eu falei, tio, vamos nessa porra? Vamos, vamos. E aí, fomos nos protestos. A gente tentou ter a experiência mais real possível. E, claro, gravamos o conteúdo. E adivinha, a gente chegou aqui acho que dia 4 ou 5 de setembro e a Ler era implementada no dia 7. No dia 7 teve um protesto enorme aqui, foi um dos maiores protestos. A gente foi lá, conversou com as pessoas, fiz live no meio do protesto, fizemos fotos, trouxe câmera, a gente fez um monte de coisa. E aí, a gente foi pra uma praça, que chama Praça del Salvador del Mundo, que tem uma obra, tem uma das praças, um dos pontos turísticos da cidade, que tem uma imagem de Jesus caminhando em cima de um globo terrestre, não sei o que lá. E a gente fez essa analogia que o salvador do mundo era Bitcoin. E que era o dia da... E dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, sabe de quem? Sabe de quem que a gente ficou independente? No dia 7 de setembro. É o mesmo dia? É o mesmo dia. E aí, a gente veio comemorar o dia da independência de El Salvador. Então, foi muito legal, a gente quis fazer essa brincadeira, mas pra trazer atenção pro assunto que a gente acha importante e sério. Tá bom. E pra terminar a história, a gente tava nessa praça, né? E aí, a gente olhou pro lado e viu sabe o quê? Uma Pizza Hut. Olha que merda. Aí, eu e o tio, a gente chama de tio, né? E o Andrezão lá, a gente chama de tio. Eu falei, tio, eu acho que a nossa primeira compra de Bitcoin tem que ser duas pizzas. A história ainda fica boa, porque a gente foi lá, compramos as duas pizzas, pagamos 47 mil satoshis, guarda esse número, porque daqui a 10 anos, vocês vão lembrar que eu podia ter comprado a Pizza Hut inteira. Empresa toda no mundo. É, empresa toda no mundo. E aí, sabe o que foi legal? Que a gente pagou as pizzas e tudo, e foi tranquilo, os funcionários estavam bem treinados, foi tudo ótimo, a experiência. Só que eles erraram o pedido. E quando eles ficaram com a sensação de culpa, que erraram, sei lá, o sabor da... Não me lembro, erraram alguma merda, fizeram alguma merda. Eles fizeram, mandaram a terceira pizza, foram três pizzas. Então não foi, 47 mil satoshis, duas pizzas, foi muito caro. Mas para três, já diluiu o preço um pouco. Falei pra caralho, fala aí, tio. E qual é a tua experiência aqui? A experiência, eu digo, qual é a sensação de vir para um país onde já não é preciso usar dólares, nem reais, nem euros, nem nada. E pode-se comprar tudo, inclusive na rua. Podemos comprar papuça, que é uma comida tradicional aqui em El Salvador. Maravilhosa, inclusive. Tem a de milho e tem a de arroz. A de arroz é um pouco... Ela dá uma papuçada. É. Enche mais, enche mais. Enche mais. Enche mais. A de milho tem um gostinho bom. Não, mas a cena é, podemos comprar qualquer coisa aqui em El Zonte com Bitcoin. É só ter uma wallet, Lightning. Sim. E até o vendedor de comida na rua aceita Bitcoin. É assim uma coisa, eu tinha que ver com os meus olhos. É. Como é que foi a tua sensação quando chegaste cá e viste isso acontecendo? Beleza. Eu estou sendo mal educado um pouco, porque veio a Argentina que falou, olha o teu celular. E ele não mandou mensagem, porque eu falei que a gente tem horário. Porque a gente está indo para a pré-estreia do documentário. Mas ele falou... Já estamos atrasados agora. Ele falou, olha o celular. Eu falei, não, mas eu olhei aqui e ele não mandou mensagem. Então se fodeu, Argentina. Foda-se, Argentina. Pelé Mato Maradona. Olha só, quando o canal for bonito, já sabem que foi ele. Ele ia falar essa merda toda, né? Ah, mas, cara, o YouTube nem fala português. E aí a gente... Cara, a minha experiência aqui foi muito... Por que foi legal? Em cinco meses eu tive o privilégio de vir três vezes para cá, como eu falei. Então a gente viu todo esse processo de... Eu não vou falar de adoção, mas de transformação. Então, é óbvio, quando a gente vem em setembro, a gente teve duas viagens. Eu considero que a minha viagem foi dividida em duas. Porque os primeiros cinco dias a gente ficou em São Salvador. Passou por esse processo. Em todo lugar que eu ia, desde a viagem, desde o lado do Brasil, eu falava assim... Já aceita Bitcoin? Desde o Brasil. São Salvador é mais difícil, né? Isso. Claro, claro. Mas, por quê? Porque eu até me propus esse desafio, eu te convido a fazer o mesmo, quem estiver assistindo. Porque fala que em Portugal ainda a adoção é mínima, né? É mínima, mínima. Para não dizer que é nula. Apesar de Portugal ter uma legislação muito amigável para quem é Bitcoiner e para... Não, e não tem Crypto Gainstacks, portanto não tem mais valias, né? É um imposto das mais valias cripto. Isso. Isso não existe. É... Mas apesar disso só existem talvez, eu acho que há por aí umas 50 locais onde pode se pagar em todo o país. 50 no máximo. Beleza. No Brasil eu não sei quantificar, mas é pouco. Talvez proporcionalmente seja mais, porque o Brasil é enorme. Mas eu comecei a fazer esse exercício com o André algumas semanas antes de vir para cá. A gente nem sabia que a gente viria para cá. E eu falei, cara, eu acho que parte do que a gente faz aqui, que é botar a cara, botar a voz e falar sobre esse assunto que é fascinante para a gente, a gente entende o potencial, a gente quer que isso funcione. Eu faço questão no Brasil, seja para o vendedor ambulante na rua, seja para um negócio onde eu vou cortar cabelo, vou na padaria, comprar um pãozinho todo dia lá, o nosso pão francês. Sabe o que é engraçado? Todo padeiro é Manuel no Brasil, é tudo português. E a gente chama o pão de pão francês. É tudo maluco. O meu pão que eu saí no Brasil, o português faz lá na padaria do português. Exato. São Manuel. São Manuel Joaquim. Manuel Joaquim, fica com a caneta no ouvido fazendo conta de cabeça. É para fazer conta de cabeça. A gente vai falar uma punhada de português. Esse episódio vai ficar longo, mas tudo bem, vamos lá. Ah, então, eu comecei a fazer esse exercício em todo lugar, não importa aonde você vá, com quem você estiver falando. Seja com um rapaz que vende picolé, algodão doce na praia, picolé. Picolé é gelado. Sabe o Pikachu que vende? Sabe quando for no Brasil? Eu vou traduzindo para o português correto, picolé é gelado. Picolé é gelado. E eu vou falar gerúndio pra caralho, então vocês vão estar se fudendo ao me ouvir. E no Brasil tem Pikachu que vende algodão doce na praia. Tem o Mickey que também vende gelado na praia. Gelado ou gelado? Gelado. Gelado. E aí, toda vez eu pergunto assim... Porque você compra qualquer coisa e fala assim, como é que você vai pagar? Qual a forma de pagamento? Você aceita Bitcoin? Mas eu pergunto pra todo mundo. Mas por quê? Porque só o fato de você perguntar, fala assim, poxa, por que as pessoas estão perguntando isso? É, elas ficam pensando nisso, né? Pensar. E não é que eu quero evangelizar ninguém, eu só falo assim... Sabe o que é engraçado? A minha experiência nos últimos meses fazendo isso é que no começo as pessoas falavam assim... Ou falavam, o que é isso? Ou falavam assim, não, não, imagina, não. E agora falam assim, ainda não. É uma sutileza, cara. Mas dá pra entender que já está lá a ideia, né? A ideia já está plantada. Mas quando eu brinco, eu falo assim, a resposta certa é essa, ainda não. Aí ele fala assim, as pessoas falam por quê? Aí eu explico, eu falo assim, olha, você ainda vai ouvir muito falar disso. E a minha recomendação é que, inclusive, você que tem um negócio, vai na sua casa, no seu tempo livre, entra lá, começa a dar uma lida, uma estudada, assiste uns vídeos, vê alguém que explica da forma que você entende, que você gosta. Hoje em dia o conhecimento é tão vasto na internet, é abundante, né? O Bitcoin é escasso, mas a informação, a internet fez a informação ser abundante. Isso é muito legal. E tem pra todos os gostos, né? Tem gente que vai se identificar como você fala, como eu falo, como... Tem gente que é mais formal, tem gente que é mais porra louca, tem gente que é mais 13. Mas o importante é que você não deixe, né? Você não deixe de criar essa... de se interar, como a gente fala assim, de entender, de começar a dar os primeiros passos a entender o que que é. E todo mundo tem um negócio, eu tenho uma empresa, a gente quer criar facilidade pro cliente, a gente não quer criar dificuldade. Então se a demanda existir, você tem que estar pronto pra começar a receber. Então eu comecei a fazer isso e durante a viagem não foi diferente. Eu começava a perguntar pra todo mundo. Olha como o meu raciocínio vai longe, mas eu volto. Lembra que eu falei que minha viagem foi dividida em duas etapas? Sim. Os primeiros cinco dias a gente estava em São Salvador e protesto, manifestação, no restaurante estranheza. Mas a maioria são pessoas que estão em oposição ao Bukele, né? Também, mas não... Oposição política. Sim, mas eu posso falar como eu tive dois banhos de água fria quando eu cheguei em São Salvador em setembro. O primeiro... Desci do aeroporto, entrei no Uber e assim, sabe quando você está indo? Caramba, vamos ver de Bitcoin, vamos falar de Bitcoin, mas o país deve estar... Ninguém falou. Não, deve estar tipo o Hulk, que novidade... Ninguém quer saber do Bitcoin, né? Não, pior, cara. Eu entrei no Uber e aí o tio foi atrás e eu fui na frente, né? E eu vi que o motorista era um rapaz jovem e eu falei, pô, mas você chama? Quantos anos você tem? Ele falou, acho que 23, 25, jovem, né? Eu falei, pô, então... Quando ele falou a idade dele, eu falei, pô, então você deve estar curioso, ou você deve estar empolgado com a história do Bitcoin. Ele falou, não, eu estou muito preocupado. Ele até não queria saber se ele era da de oposição, não. Poxa, mas é que... Ele falou, mas você conhece Bitcoin? Ele falou, não conheço, já até fiz uma... Já minerei Ethereum, já tenho uns Bitcoins, eu sei o que é, sei como funciona. Aí eu falei, pô, mas que engraçado, por que você está preocupado? Ele falou assim, porque o meu país é muito pequeno, muito pobre, tem muitas dificuldades sociais. É verdade. E eu não sei o que essa jogada do presidente, o quanto que ele está colocando em risco, o pouco que a gente tem de grana, de diplomacia, de relações internacionais. E eu falei, caralho, primeiros minutos em Salvador, eu tomei uma lição de um motorista jovem de falar assim, eu não sei o que isso pode representar. E a gente está vendo o FMI brigando, dando porrada. Cara, isso pode comprometer um país que já tem tantas dificuldades. E ele falou assim, ele está usando dinheiro público para investir nisso, em vez de investir em outras coisas. Então, eu não sei o que isso representa, mas o pouco que a gente tem, ele pode estar arriscando muito, como se estivesse gambling na cabeça dele. Então, por mais que nós, como o Bitcoin, a gente acredita que isso pode ter um potencial transformador para um país com tantos desafios, eu falei, cara, esse moleque me deu uma lição. Essa foi a primeira. A segunda é muito rápida. Chegamos no hotel e eu falei, tio, vamos sair. Era tarde, era 8 horas da noite. Falei, vamos só comer um negócio que amanhã o dia começa a pauleira. E do lado do hotel tinha um restaurante chamado Chapultepec, que é um bar-restaurante. Gostosinho, uma cerveja no local. Falei, vamos lá experimentar. Vamos lá, vamos lá, começar a beber, tomar. Óbvio, na hora de pagar, eu cheguei no caixa. Eu falei, posso pagar em Bitcoin? Ela falou, não, não temos. Isso era dia 5 de setembro. Aí eu falei assim, mas se eu vier daqui a dois dias, quando virou moeda legal, ou seja, é oficial, eu falei, eu vou poder pagar? Ela falou, eu não sei. Aí eu falei, tá bom. Tipo assim, porque ela não tinha. Certeza. Mas eu falei, vocês já estão conversando sobre isso? Você sabe alguma coisa de Bitcoin? Ela falou, era jovem também. Ela falou, sei. Sei, já tive, já sei como é que é uma carteira, não sei o quê. Mas ela falou assim, mesmo que depois de amanhã comece a aceitar, eu falei, a gente não implementou nenhum sistema aqui, eu não recebi nenhum treinamento, eu não sei como lidar com o público. Se é uma carteira do meu chefe, se é uma carteira da rede. Olha que louco. O profissional que atende o público, ele precisa passar por um treinamento. Porque que sistema que essa casa vai adotar? Se o cliente pedir, como é que é? Rede Lite? Sabe, tipo assim, o treinamento formal. Como que se cobra? Mas eu acho que isso acontece em todo lado. Porque em Portugal também, quando entrou o Euro, as pessoas estavam habituadas ao escudo, que era a moeda oficial. Sim, sim. E quando o Euro começou no dia 1 de Janeiro, à meia-noite de 2022. Tá. E a maioria das pessoas nos cafés, nos restaurantes, nunca tinham visto as notas ainda. Sequer o dinheiro tinha sido trocado no banco. Claro. Ou seja, eu tinha 200 escudos no banco, passei a ter um Euro. Pronto. E as pessoas não tinham contacto ainda. No dia 1 de Janeiro de 2022, começaram a tirar o dinheiro dos ATMs, das caixas automáticos. A gente lá chama multibanco. Sim, sim, sim. E começaram a tirar as moedas, não as notas, e nunca tinham visto as notas ainda. Tinham visto na televisão uns quantos anúncios a passar, que a nota 5 vai ser essa, a nota 10 vai ser essa, não sei o quê. As pessoas também não tinham treinamento nenhum e começaram a usar e passado um mês ou dois já estavam... Não, mas eu concordo com você. Assim, até a pessoa... Não, mas por exemplo, você é garçom de um restaurante. Você sabe o que é Bitcoin. Mas se o cara quiser pagar, você vai tirar o quê? O seu celular? Vai ter um tablet? A pessoa vai ter um... Não, a empresa vai ter que ter o... O treinamento. Não, o próprio celular da empresa vai ter que ter a aplicação para fazer o... Não, mas pode ser um QR Code na parede. Exato. Mas tem que fazer, entendeu? Tem que implementar. E a pessoa vai falar, não, isso aqui é via light, não é via on-chain, via layer 1. Foda-se. Mas assim... Eu falo palavras... Gente, desculpa. Eu sei que tem criança assistindo aí. Brasileiro. Mas foda-se no Brasil é bom dia. Lá vocês falam bom dia. No Brasil eu falo foda-se. 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 Então... Não, mas o treinamento eu acho que com o tempo, com o tempo as pessoas vão se habituar também e vão começar a entrar no esquema e vão entender. Não, o que eu estou dizendo é... Eu achava... Não, não dá. Mas o que eu achava, na minha concepção, é que as pessoas precisavam entender só o que é Bitcoin e como ele funciona. Mas... Pô, eu demorei um ano a entender Bitcoin. Claro. Muito mais. E a gente acha que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Porque a gente vai descobrindo coisas novas. Mas o meu ponto é... Não é só o conhecimento sobre o que é, como funciona, até a parte mecânica. Ah, via QR Code, você pode copiar um endereço, uma chave privada. Não é só isso. Se eu trabalho para uma empresa, eu tenho que saber assim, tá bom. Como é que essa empresa vai adotar? Qual ferramenta? Qual interface? Qual... Como é que vai ser isso? E claro, treinar. Por isso que eu falei. Essa empresa não se organizou. Dois dias depois, eu ainda fui lá. E ela falou, não, a gente não aceita ainda. E eu fui na Pizza Hut. Flawless. Já estava, né? Celular, não sei o que, funcionando. Fui na... E ativo ou não? Não, não era. Era com o wallet. Outro wallet. Outro wallet. Não era ativo. Ativo tem um problema. A gente depois vai falar sobre isso nesse episódio. Vamos falar. É. Mas... Então foi muito interessante ver que o processo de dificuldades, elas têm várias frentes. Não é só a barreira do país, a barreira do John, a barreira econômica. Tem outras coisas, né? Então, talvez, por exemplo, para pagar imposto vai ser... Entendeu? Também os funcionários precisam estar treinados. Para o tiozinho que vende cerveja no isopor. Então, é... É como você falou. É um processo. Só que a gente... A gente vem para cá achando que o Bitcoin plantou e não. Não. Todo mundo bateu na cabeça. Porque é óbvio. Se para você você demorou um ano, se você se considera um cara instruído, inteligente, porra, dedicado, me dediquei a aquilo, você fala assim, cara, para uma pessoa comum... Eu considero, mas quando eu estou lá no Brasil ninguém considera isso, né? É... Eu estou sendo... É, no Brasil... Eu não queria falar não, mas... A gente vai contar uma piada no fim. Vamos contar uma piadinha, cara, nós estamos atrasados, mas vamos lá. E nós vamos gravar de novo. Quanto tempo? Quanto tempo está aí? Não, são 15 para 5. Ah, tá. É que a gente ainda vai para a capital hoje. É quase uma hora de carro. Vamos ter lá uns eventos hoje também. A pré-estreia. Com o documentário, a pré-estreia do documentário. E depois a gente vai, o que a gente fala no Brasil, a gente vai encher o caneco. É. Depois vamos jogar uns copos até... Vai chambar. Então, é... Foi muito legal depois. Ou seja, então, assim, do modo geral, a gente pensava que chegava aqui e isto era o país da Bitcoin. Claro. Mas não é ainda. Não é ainda. Então é assim, a experiência que eu tive é, eles ontem assim, né? Quase toda a gente aqui aceita. É... Eu até agora só tive um... Uma venda na rua, uma lojinha na rua em que eu entrei e não aceitava Bitcoin aqui em Alizonte. Todos os outros locais aceitam. Em São Salvador, ainda não encontrei nada porque eu também só fui lá poucas vezes ainda. Só fui uma vez e vou hoje à noite. Mais uma vai ser a segunda vez. Já fui a outra cidade que é a La Libertá. Em La Libertá também ninguém aceitou Bitcoin ainda. E El Tunco tem... El Tunco que é uma outra cidade também perto aqui de Alizonte. Também tem um caixa automático com Bitcoin. Mas tem uma taxa de câmbio muito estranha, né? Que a gente viu ontem. A taxa de câmbio... A Bitcoin ontem à noite estava 44 mil, 43 e 900. Eles estavam a fazer uma taxa de câmbio de 47 mil. Eu não entendi bem o que é que estava a passar. Podia ser uma avaria, não é? Podia estar avariada. Pode ser. Pode estar atualizando lá, né? O valor. Podiam estar a fazer qualquer coisa, mas muito provavelmente aquela taxa de câmbio estava errada. Estava 10% de defasagem. É. Ainda há muitas coisas a fazer aqui. Ainda tem que evoluir bastante, pelo que eu já me percebi. Mas pelo menos em Alizonte a semente foi criada e já está. Já toda a gente aceita. Eles têm inclusive aulas aqui para a população, ali na Hope House. Tá. Sim. Todos os dias têm aulas para ensinar as pessoas a usar o Lighting Network, para usar a Chivo, para usar a Bitcoin Beach, que é outra wallet também criada por eles aqui. E a grande maioria dos hotéis, restaurantes, vendores de rua, tudo aceitam Bitcoin em Alizonte. Agora, falta expandir essa parte toda para o resto do país, né? Porque eu acho que o resto do país parece um país diferente ainda. Claro, claro. E só para complementar também, porque o que você falou é muito importante, né? E talvez não perdeu o raciocínio. Eu vou resumir em uma frase que é o seguinte. As minhas duas viagens foram São Salvador, todo mundo perdido, protestando, batendo cabeça. É o que a gente fala. Na mesma viagem, em setembro, eu vim para Alizonte, já era esse relato. Qualquer lugar, eu comprei uma cerveja, água e as pessoas já tinham esse traquejo, esse manejo muito fácil com o Bitcoin, porque já estão usando há bastante tempo. O que é legal do projeto do Bitcoin Beach, né? O Hope House aqui. Ele é um projeto baseado em educação. É. Então, eles aqui bancam... O Hope House é muito interessante, né? Aquela história de responder a pergunta. Isso. Exatamente. A gente pode falar sobre isso. Então, eles são muito focados na educação. Você imagina que as pessoas aqui são... É um povoado mais humilde, né? Na capital. Então, as pessoas mais humildes já usam com naturalidade. Por quê? Há mais de 15 anos, eles fazem um projeto social aqui, que ensinam inglês, computação, coisa de espiritualidade, surf, limpeza de praia. Toda a questão social, assim... 360, né? Tipo... E eles tinham a parte de educação financeira e há mais ou menos 3, 4 anos introduzindo até o Bitcoin aqui. Até o Bitcoin. Introduzindo o Bitcoin pra poder ser essa ferramenta de transformação da região. Então, foi esse paradoxo, né? Numa mesma viagem, ver um país que é tão pequeno e... Fica 40 minutos, 50 minutos da capital aqui e pessoas muito humildes, com pouca instrução, já usando. Já sabemos usar a wallet, por favor. E na capital, que é aquela loucura... Gente, você fala... Eu falei com gerentes de grandes bares lá, com donos de hotéis, com pessoas na rua... E todas... Não importa o nível social, cultural, de ensino, de estudo, todo mundo perdido. Batendo cabeça, é o que a gente fala. Batendo pino. Não, mas explica aí o wallet Bitcoin... É. A minha crítica, né? Isso. A minha crítica foi que... Tivo wallet foi... Tudo bem. Depende dos problemas técnicos e a gente já descobriu... Depois eu vou te contar uma... Acabou uma que eu contei ontem na live. Que o incentivo para as pessoas baixarem a carteira e usarem é que você ganhava 30 dólares. Você fazia o KYC, o AML... Não, AML não. Mas você fazia o KYC, entrava lá, pum, 30 dólares e... Divirta-se. Aí a pessoa fala, o que eu faço com essa merda? Vou lá no mercado, comprava coisa e gastava na hora. É. A diferença, então... E todo mundo muito perdido. Aqui em El Salvador, eles implementaram através da BitcoinBit. Inclusive a BitcoinBit Wallet, ela tem vários problemas de integração, né? É muito legal a solução, mas... Tem muito grito de vir para cá tentar pagar com outra carteira e não consegue, dá uns paus, não sei o que. Isso já aconteceu comigo. Exato. No Walmart eu só tenho ativo e eu não consegui pagar com a BitcoinBit. Exato. Exato. Então tem umas dificuldades, mas a gente... Quando a gente entende, a gente domina o negócio, você tem ali o recurso para tentar, vou tentar talvez essa outra carteira. A gente não chega numa barreira que fala, ah, não consigo, vou ter que pagar em cartão de crédito, em dinheiro. A diferença foi que aqui em El Salvador não só existe uma sede onde as pessoas vão lá e recebem educação... E tem aula presencial. Tiram dúvidas. Com aula presencial. Presencial. Esquece o negócio que é custodiado, não custodiado. Essa é uma discussão mais profunda, mas não vem ao caso agora. Mas essa nem é custodiada por El Salvador. É pela pessoa, a chave de chão da pessoa. Não, no BitcoinBitWallet não. Aí é custodiado por El Salvador. Também. Mas por quê? Você tira o elemento da segurança, a parte da segurança, da curva de aprendizado, é uma curva de aprendizado mais rápida. É muito mais rápido. É só enviar e receber. Não tem o guardar a chave, se perder. Então eles têm um call center. Ah, porque o celular quebrou. Você liga lá, eles congelam a conta. Aí você consegue reabilitar. Então, para a maioria das pessoas, isso vai ser um caminho mais fácil. Depois você começa a pensar em soberania. E aí o que acontece? Só que a BitcoinBitWallet também dá um incentivo financeiro para quem baixar a carteira e começar a usar. Só que ele é simbólico. Ele é de 1 dólar. Em Satoshi, vai dar 1, 2 dólares, por dizer. Só que para você ter esse... Você não faz KYC, mas você registra o seu número de telefone. Não tem que tirar foto nem nada. Você tem que ter uma conta de e-mail, alguma coisa. Beleza. Só para você receber esse incentivo... Sim, sim, estamos... Você vai ou não? Eu vou com ele? Vou com você? Ah, então beleza. Está vendo. Essa foi uma pausa para os comerciais. Estamos de volta para falar de... Ah, eu nem vou editar nada. Não, vamos embora. Ah, que nem eu editei lá. Eu tomei um banho de mar. Assiste lá na B13, eu converso comigo. Eu tomei um banho de mar. A onda veio, levou, molhou meu pé inteiro. No pé não, eu estava de tênis. E aí para você ter esse incentivo na Bitcoin Beach Wallet, por mais que seja simbólico, por isso que fala assim, a 30 dólares. Podia ser 2 dólares, podia ser 200, podia ser 1.000 dólares. O valor monetário não importa. O que importa é que você tenha um incentivo para começar a adotar a tecnologia. E o incentivo da Bitcoin Beach Wallet, para você ganhar esse valor, você precisa passar por um tutorial dentro do aplicativo. Você tem que responder a perguntas. Ele fala o que é Bitcoin em três linhas. É um dinheiro digital que não sei o quê. Aí você tem uma pergunta muito fácil, que inclusive não é para testar o seu conhecimento. Tanto que a pergunta é, o que é o Bitcoin? É uma moeda digital? É uma moeda da lua? Ou é o não sei o quê do Simpsons? Tipo, eles falam com uma resposta absurda. Por quê? Aí você responde a pergunta, você ganha um Satoshi. Ganha cinco Satoshi. Você vai passando, o que é o dinheiro? Como o dinheiro é criado? Perguntas que são muito profundas na jornada do aprendizado de Bitcoin. Eu ia falar cripto, mas ele me dá uma porrada. Eu vou fazer uma frase de caminhão. Sabe o que é frase de caminhão? Não. Frase pronta, sabe? Aquelas frases de efeito. Ah, sim. Tipo, para me falar assim... Aí você sabe, né? Ele não gosta do começo, mas no final ele gosta. Eu falei assim, cripto, cripto é só Bitcoin. O resto é Testnet. Entendeu? Cripto de verdade é só Bitcoin. O resto é Testnet. Estão testando outras formas de consenso, outras formas de aplicabilidade. Mas cripto, cripto é só um. Só existe um. Eles vão fazendo o teste e vai dando a merda e quando funciona bem, põe no Bitcoin. Quem sabe? Exato. Mas pode ser mesmo. Eu não descarto essa teoria. Mas vamos lá. Vocês entenderam a diferença de uma implementação focada em informação e educação e a outra focada... Com reward. Com incentivo. Com incentivo, cara. Com incentivo. Entendeu? E a outra? E a outra que é Tivo, só tem o incentivo dos 30 dólares e não tem aprendizagem. Não tem... Imagina se não está gravando. A gente não está vendo a tela, entendeu? Ele quis gravar com a câmera boa. Imagina se não está gravando. Não, eu acho que está gravando. Eu vou inclusive... Eu vou olhar. Vai lá. Mas dá para quê? Porque na volta eu vou fazer uma coisa também. Está gravando! Está gravando! Eu vou voltar. Aproveitar que vocês viram eu levantar. Não sei se dá para ver na sombra aí. Eu inclusive... Eu estou falando com um Bitcoin maximalista tóxico. Tóxico. E aí eu vim com a minha camisa preferida. Que é o seguinte... Muito bom, muito bom. Porque essa aqui, quem não sabe, é o símbolo que está estampado nos nossos reais. Porque eu vou contar uma história rápida. Eu falo para cacete. Puta que pariu. Eu tenho 40 anos. Mas vou fazer 41 agora daqui a pouco. Então eu sou velho. Sou velho. Acabado. Está soltário também. 41 anos soltário. Inclusive, quem quiser, manda um salve aí. Manda um DM, né? Mas eu estava... É o seguinte... Eu... Ah! 40 anos... Mota do Real. No Brasil. Eu... Só eu passei por seis planos econômicos. Seis mudanças de moeda. Então foi cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, URV e real. O URV eu considero que foi uma transição entre cruzeiro real e real. Então foi uma média de cada um ano e meio, dois anos, uma mudança de plano econômico. Então mudava a nota, o dinheiro, o desenho, as pessoas... Só gastavam o dinheiro todo em imprimir notas e nada funcionava. E chegou um ponto que era tão rápida a troca de moeda que eles precisavam carimbar as notas com um novo nome da moeda e com outro valor. Então 200 mil cruzeiros, o carimbo era 200 cruzados. E o que valia era o que estava no carimbo, não o que estava escrito na nota. Então é tão maluco isso que hoje para a gente parece um absurdo, mas a gente viveu isso. Eu lembro disso. E aí quando o plano real, que é o plano que mais deu certo e está ativo desde 1994, mas ele já perdeu praticamente 90%, mais de 90% do seu valor original... Sim, porque estava pego ao dólar. Um real era um dólar no início. 86 centavos de real era um dólar, impressionante. Se eu tivesse dinheiro naquela época eu teria... sei lá. Comprar Bitcoin, óbvio. Teria ido para a Disney, né? É, 94. O Satoshi estava no saco ainda de alguém. Estava estudando ainda. Estava estudando, estava lá. Como é que eu vou fazer os blocos? Exato. E aí foram tantos planos econômicos, tantas mudanças de moeda, tanta desconfiança, a não confiança na nossa moeda, cara. Hoje a Argentina é assim, Zimbábue, Venezuela, Líbano, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Turquia. Turquia, Lira Turca, claro. E a merda lá no Canadá, né? No Canadá. Todos os problemas que a gente vê. Mas a perda de confiança na própria moeda. E foram tantas mudanças, a gente foi tantas notas diferentes, tantas essas figuras homenageadas, que não tinha mais quem homenagear. Por isso que as notas de real agora só tem bicho, porque não tem mais gente para homenagear. Então, vem do Jogo do Bicho, pô. Já teve Dom Pedro I, Dom Pedro III, Dom Cabral V, já tem todo mundo. A Princesa Isabel, a porra toda, cara. Então, aí começou... Agora decidiram fazer o Jogo do Bicho. Isso, o Jogo do Bicho. Tem a carpa. Não, a carpa não tem senso. Tatuí, Mico Leão Dourado. É tudo animal que está morrendo. Aí falando, vamos mostrar o animal em extinção, porque o dinheiro tem extinção. Não, não tem extinção também. Exato. Mas é isso, cara. É isso que eu estava falando. E na frente tem essa figura famosíssima, que eu nem lembro. Que é da Revolução Francesa, não sei que porra lá. Liberdade, não sei que porra que é. Estuda aí nessa porra. A internet está para isso. E aí, então, essa aqui é a comemoração de que a moeda Fiat, ela está morta por dentro há muito tempo. Porque a caveira é o símbolo da morte, né? Então, dentro dessa... Mas está muito bem. Isso aqui não chega a ser nem uma coisa que a gente está prevendo. É uma coisa que está acontecendo. Porque uma coisa é podre por dentro, ela vai morrer. Então, e tadinho, os bichinhos também vão morrer tudo, porque a extinção vai acontecer. Independente. A gente matando os Mico Leão Dourado, eles vão morrer de qualquer... O ser humano vai morrer também. Relaxa. A gente vai se extinguir. Os dinossauros foram extinguidos. A gente vai... Não, só vão salvar-se aqueles que vão para Marte com o Elon Musk. Com quem você quer ir? Ele coloca essa camisa Fuck Elon, porque eu acho que ele quer Fuck Elon, entendeu? Eles sabem já porque é que eu tenho aqui essa camisa. Amor platônico chama isso. T-shirt, camiseta, tá? Camiseta, é. 500 anos, estou aprendendo. Calma, é um processo. É que nem o Bitcoin. Se demora 500 anos para as pessoas aprenderem, é que nem a gente aprendendo português. Bom, vamos ficar hoje por aqui. Já está longo o episódio, né? Quero falar para caralho. Ah, esse gajo não tem follower. Nenhum quer vir para o meu canal para eu ter follower agora. Segue a B13. Vamos fazer assim. O unfollow dele é um follow nosso, entendeu? Unfollow ele e follow a gente. E a gente vai... Segue o B13 no YouTube. Qual é que é o endereço lá? É youtube.com.br. Btrze. Btrze. É. No Instagram é arroba b.trze, por extenso. Por extenso, por escrito. Btrze, tudo escrito. Tudo escrito. Tá? Porque se a gente coloca 13 números, a gente acha, ah, é porque no Brasil 13 tem número do azar, né? Que é o... Usar galo é o número da sorte. E é o número do PT. E tu tá falando que é partido político. E eu falo, sim, tudo é político, tudo é político. Nós somos tudo político. Então a TRZ é muito fácil. É isso. E a nossa ideia... Só para... Desculpa, até vender o peixe. Vendo dois peixes. A gente é muito focado nessa coisa da experiência, da educação financeira, de ir atrás das histórias e contar. Isso aqui, na verdade, é um hobby que tá ficando sério. Então, não vivo disso. Eu e o Andrezão lá, a gente... Ninguém vive disso. Vocês que estão a pensar em criar um canal no YouTube para viver disso, esquece. Não, morro de outra forma. Então eu tenho meu trabalho, não pretendo mudar meu trabalho, sou fotógrafo, tenho uma produtora, então eu gosto do que eu faço. Mas a proposta da B13, pessoas comuns falando de pessoas comuns, né? Eu não quero aqui bancar de especialista, mas o que que eu faço? O que que eu posso contar? Eu posso contar a minha experiência. É isso. O que eu vivi, o que eu vi. E quer dizer que é a verdade? Não, quer dizer que é o que eu vivi. É a coisa que eu tô percebendo. Inclusive, se essas discussões começarem a acontecer no Brasil, em Portugal, eu já me sinto um pouco mais credenciado a ver as merdas, as cagadas que fizeram, os acertos, os erros e os acertos. O que a gente sabe é que tem muita coisa errada no mundo e o Bitcoin pode ajudar a ser um vetor de transformação. É isso. Algumas coisas. Tá bom? Então, sigam o B13. É nóis. Youtube.com barra B13, tudo por extenso. E é o canal dele. É muito interessante. Eles também falam só... Vocês falam de shitcoins também? Essa merda ou não? Não. A gente fala de mercado. Cara, a gente fala de notícias. Que nem por exemplo, hoje saiu a notícia da Ucrânia. A gente fala que é aceitando cripto, a gente fala. Mas a gente gosta de passar a nossa impressão sobre o que está acontecendo. Então, é mais sobre atualidades, as coisas que estão acontecendo. Ou seja, se o Itérion morrer, vocês falam do Itérion, né? Claro, claro. Não, quando morrer, né? Quando? Quando morrer. Eu não vou falar do Itérion, né? Eu sei que eu estou na sua casa agora aqui com os seus seguidores. Mas a gente podia encerrar naquela brinca dele que a gente falou que ia fazer, né? Qual? Da piada do português? Não, que você vai virar brasileiro e eu português. Caralho. É malandro, beleza, não sei o que. Olha aí. Eu já não lembro, pô. Eu já murei no Brasil há muitos anos e eu já só sei falar no gerúndio. No gerúndio. É, falando. A gente estamos gravando, falando, fazendo. Eu perdi o sotaque. Investindo. Investindo. Comprando Bitcoin. Comprando Bitcoin. Mas o gerúndio que é o que? Que é o ato contínuo, né? Que é o present continuous. É, mas o infinitivo também tem esse conceito de um ato que está a decorrer. Então fala aí. Ah, decorrendo. Ah, decorrendo. Ou é decorrer. Ah, mas por exemplo, eu estou a comprar Bitcoin. É isso, em Portugal é estou a comprar. Agora estou comprando. Estou comprando o que é comprando sempre. É um ato que... Eu estou comprando. Você está a comprar. A comprar. É isso. Opa. Porque quando a gente fala português... Ah, quando a gente fala uma pirinha do português que eu sei que tu quer. Não tem piada. Não existe piada de português. Aliás, só existe uma piada de português. Por quê? Porque o resto é tudo verdade. Estamos juntos. Obrigado pelo espaço. Você... Cara, foi uma grata surpresa ter te conhecido aqui. Cara, gente fina demais. É tóxico. Tenho que dizer que é tóxico. Bem tóxico. Inclusive... Mas é um tóxico, assim... É, gente boa. Saudável. Sim, saudável. Porque eu tenho uma cabeça muito aberta. Apesar de grande. Eu tenho uma cabeça aberta. Ou seja... Eu quero que as pessoas tentem. Que tenha venture capital. Que os caras tentem. Façam seus testinets por aí. Mas aí eu converso com o cara. Eu fico aqui. Eu começo a ficar meio tóxico também. Eu quero que o mundo se exploda. Eu quero que o Vitalik derreta. Morra longe. É. A gente comeu um Proof of Steak hoje. Tinha um Proof of Ceviche. Tinha um Proof of Ceviche. Uma boidinha aqui é boa. Uma boidinha aqui é um Salvador. É muito boa. É isso. Pessoal, ficamos hoje por aqui com estes episódios. Nós vamos voltar. Vamos ver se ainda conseguimos falar com o Marcos novamente. Que ele vai estar cá até domingo. Boa. Eu vou ver se consigo fazer upload ainda hoje deste episódio. Quero assistir. Não quero. Talvez quando eu voltar de São Salvador à noite. Quando for para o quarto eu vou fazer upload. Posso ter, posso ter. E o pessoal amanhã já pode ver. Amanhã que vai ser sexta-feira já podem ver o episódio. Mas vamos ver se conseguimos falar com ele ainda mais algumas vezes. Antes de ir embora. Porque ele vai embora domingo. Ah, e sábado vamos fazer. Vamos já ao vulcão, né? Vulcão. É. Vamos visitar o vulcão Conchagua. Que é onde está anunciado. Até agora, né? Porque há um rumor por aí que vão mudar o sítio. A Bitcoin City vai ser em outro lugar aqui em El Salvador. Mas até este momento oficialmente vai ser lá junto ao vulcão Conchagua. A gente vai lá no sábado passar o dia. Eu vou usar o drone para fazer umas filmagens de cima. Para vocês verem também onde é que fica. E a gente vai falando mais. Tem um drone invocado, né? Fala brasileiro já. Eu já estou, né? 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 Inclusive, se você... Esse viado já passou para mim o sotaque. Violinho. Violinho. Mas é o seguinte. Para mim assim, marketing tem que reforçar. Segue a B13, mas não porque vocês gostaram do papo. Segue por pena, por dó, por reparação histórica. Vocês levaram todo o pau ao Brasil. E seque também para você não ganhar nada para comer. Vai morrer a fome aí. Como é que eu vou pagar minha pupusa? Entendeu? Vocês aqui antes atrás foderam a gente. Então agora dá por pena. Porque é só clicar ali. É só por um like. Não sai nem dinheiro. Falou, tio. Valeu, valeu. Tamo junto. Tá, obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo. Vamos. Eu ia levantar aqui e passar vergonha. Muito bom.